Pessoal urgente, preciso que você assista esse vídeo e compartilhe ao máximo. Já não basta o Ceará ter a gasolina mais cara do Brasil pela quinta semana consecutiva. O governador do estado do Ceará, o mano de freitas, com a falta de sensibilidade que reina em seu governo, resolveu enviar para a Assembleia Legislativa uma mensagem propondo aumentar a cobrança do ICMS dos combustíveis de 18% para 20%. Existe uma lei federal, governador, que limita em 18%. O senhor está querendo descumprir uma lei federal e aumentar o ICMS para fazer pesar mais no bolso do cidadão quando ele for abastecer o seu carro, a sua moto. Mas calma, que com o PT tudo pode piorar. Não é só sobre combustível que ele quer aumentar o ICMS. É sobre os alimentos, a conta de energia, a internet. Gente, isso é uma vergonha. Eu, como deputado estadual, estarei combatendo essa arbitrariedade proposta pelo governador do PT em todas as instâncias que me coubrem. Estarei na Assembleia, na tribuna, estarei fora da Assembleia, mostrando para as pessoas o que está sendo feito para que nós batalhemos, para que esta lei não passe no estado do Ceará e o cidadão de bem, você, pagador de imposto, consumidor, seja respeitado.